Música São 11 horas e 3 minutos, o corpo de um morador de rua foi encontrado embaixo de uma caixa d'água no mutirão, zona norte de Manaus. Quem conta essa história com detalhes é Juliano Couto. Rua 89, bairro Amazonino Mendes. Os moradores aqui da rua 89 acionaram a polícia depois que eles perceberam aí um forte cheiro, um odor que vinha aqui deste terreno. É um terreno que tem uma caixa d'água aqui que abastece aqui a comunidade do bairro Mutirão. E aí a polícia quando chegou aqui no local desse terreno, onde tem essa caixa d'água, encontrou um corpo de um homem de 31 anos. Ele é morador de rua, ele foi identificado por Fernando de Souza Silva, de 31 anos. O corpo, de acordo com a perícia técnica, tem uma perfuração, possivelmente por faca, arma branca. Aqui nesse local, alguns moradores de rua utilizam aqui. Inclusive o Fernando, ele estava fora de casa há algum tempo e utilizava esse local aqui como moradia. O corpo dele foi encontrado bem embaixo da estrutura aqui, que sustenta a caixa d'água. Nós conversamos com a ex-sogra dele, ela informou a nossa equipe de reportagem, que ele não tem nenhum parentesco aqui em Manaus. Ele é de Santarém. Ela disse que já fazia um tempo que ele estava morando na rua. Vamos ver o que ela falou pra gente. Ele era um rapaz que trabalhava, ele era um rapaz sabido, mas a bebida nunca deixou. Nunca deixou da bebida. Ele não tem família aqui. A família mesmo, pra bem dizer, é nós e a minha filha. Essa daí é a dona Rosilda Lima, que é ex-sogra dele, que disse que ele não tem nenhum parentesco aqui em Manaus. A Delegacia de Homicídios e Sequestros agora vai investigar este caso. De acordo com os moradores aqui do bairro Mutirão, da rua 89, o Fernando, ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O problema dele era a bebida alcoólica. Acabava se excedendo e ele morava aqui nesse terreno. Os vizinhos falaram que ele era uma boa pessoa, se dava bem com todo mundo. E por isso agora a polícia vai investigar este caso. Ninguém sabe ainda a causa da morte, nem a causa, nem como se deu. E se Rosa, não. Não dá pra morrer assim tão rápido, né? E também vai tentar identificar a autoria desse homicídio, se é que for comprovado, se for comprovado que realmente se trata de um homicídio. O fato é que o homem foi encontrado morto embaixo da caixa d'água, foi encontrado sem vida. E ninguém vai saber ainda, ninguém sabe ainda, o Instituto Médico Legal é que vai identificar as causas de mais essa morte. 11 horas e 5 minutos, drogas. Um homem foi preso por tráfico de drogas depois de uma denúncia anônima. Foi no Jorge Teixeira. Quem conta é Gabriela Moreno. A polícia estava realizando uma patrulha de rotina na Avenida Alta Esmirim, bairro Tancredo Neves. Por volta das 10h30 da noite. Foi quando eles foram abordados e receberam a informação de que um homem estaria comercializando drogas em sua residência, na Rua Tulipas, primeira etapa do bairro Jorge Teixeira. A polícia foi até o local e identificou Alcinei Oliveira Pereira, de 20 anos. Durante a abordagem, ele confessou à polícia que comercializava as drogas. A polícia perguntou dele onde que estavam as drogas e ele falou que estava no quarto, mais precisamente escondida dentro do guarda-roupa. Com ele foram apreendidas 54 trouxinhas de drogas, 60 reais em espécie, além de materiais para embalar as drogas. Ele foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Obrigada, Gabriela Moreno. Mais um trabalho efetivo da polícia. Salva de palmas para o pessoal da ROCAM, que fez o serviço aqui direitinho. Cadê, Ricardo? O botão da salva de palmas. Os aplausos para a polícia militar, que trabalha incessantemente. Trabalho da 14ª CICOM, melhor. Não é da ROCAM, mas mesmo assim eu quero palmas para a ROCAM. Está ótimo. 11 horas e 7 minutos, menos um circulando na cidade, menos um para acabar com a sociedade, menos um para tirar o sossego de mães cujos filhos estão perdidos nas drogas. É isso que acontece quando homens como este aqui que você está vendo, né? entra para a sociedade, circula pela sociedade com essa podridão dentro dele que faz com que ele venda drogas. Porque essa que é a realidade. Ele é estragado por dentro. Porque uma pessoa que tem um resquício de bondade, um resquício de benevolência, não vai estragar a vida de ninguém oferecendo drogas para jovens. Porque os jovens, para eles chegarem a um ponto de serem usuários, de acabar com a tranquilidade da família, do pai, da mãe, de todo mundo, eles foram abordados por homens como esse aqui, que prometeram mundos e fundos, dizendo que droga era o caminho para eles terem um conforto, ter dinheiro para levar para casa. E aí a gente vê o quê? O homem preso e o adolescente morto. Porque é isso que acontece. 11 horas e 8 minutos, vamos mudar de assunto, vamos falar de comunidade. Os moradores lá da rua Abraão, do bairro Jesus me deu, estão reclamando. E eles estão reclamando. Falta de água, falta de segurança, falta de infraestrutura. Está uma fartura, fartando tudo por lá. E a gente vai conferir agora. Roda para mim. A rua está assim, cheia de buracos, com o mato tomando conta da calçada e tem até bueiro sem tampa. Um perigo principalmente para as crianças. Esse garoto de 9 anos tomava banho na chuva. E ao perceber a presença da nossa equipe de reportagem, veio pedir ajuda. Segurança para ajudar a gente, ajudar a ajeitar a rua. Esse comerciante diz que há 5 anos a rua Abraão não recebe nenhum serviço de infraestrutura. Nós temos dois colégios aqui nessa rua. E ali, aqui nessa nossa rua aqui, que é Abraão, não tem como passar mais veículo. Até pedestre está difícil de passar na rua, porque a buraqueira é muito grande. E cai carro dentro do buraco, o menino cai, esse mela todo, que está só lodo e só água e buraco na rua. E como se não bastasse a falta de infraestrutura, a rua também apresenta outro problema. A falta de segurança. O líder comunitário, Juscelê Araújo, diz que os bandidos praticam assaltos em plena luz do dia. Nós estamos querendo segurança, nós estamos querendo infraestrutura, né, na nossa rua. A nossa rua, ela está constantemente, ela está tendo assalto, o bairro todo está tendo assalto, então está perigoso. Kelly já foi vítima de assalto. Ela conta que estava indo ao mercadinho quando foi abordada pelo ladrão. Ele veio acima de mim, levou meu celular e, né, e é difícil. E é muito aqui, a noite é muito deserto, não tem policiamento, né. No dia que eu fui assaltada, eu ainda tentei localizar uma viatura, mas eles passaram pela principal, né. Eles não passaram aqui junto conosco. E aí, todo dia é um assalto. Todo dia é um assalto. Mais uma vez, a gente traz o que pra você que tem do outro lado? Traz o que? O sofrimento de pessoas que precisam viver presas. Essas pessoas precisam viver presas. Quem cometeu o crime e está andando solto, livre, leve, solto e bonito por aí. E quem é cidadão e está trabalhando e tem um comércio, tem um mercadinho, tem que fazer o quê? Se trancar dentro de casa. Se trancar dentro de casa. E a criança que devia só fazer isso, brincar na chuva, se divertir, está preocupada com segurança. Não era pra isso povoar o pensamento de uma criança, né. Não era pra esse tipo de preocupação povoar o pensamento de uma criança. A única preocupação que essa criança tinha que ter era tirar nota boa, porque isso aí não tem pra onde correr, porque ela tem que se preocupar mesmo pra poder estudar e escolher o presente do Natal. 11 horas e 11 minutos em nota. A Semif informou pra gente que a rua está no cronograma pra ser atendida na próxima semana. E tem nota também da Polícia Militar. A Polícia Militar em nota informou que a 18ª SICOM, Companhia Interativa Comunitária, que desenvolve as ações de patrulhamento na área, foi informada pra poder intensificar o policiamento na localidade. Só que o bandido não tem medo. O bandido sabe o horário que a viatura passa e vai ficar lá abordando o comerciante. E outra coisa, olha só. Olha só a corredeira do Urubuí, ali na rua do... Né? A corredeira do Urubuí. Achou engraçado? A corredeira do Urubuí na rua lá do Jesus Bideu, não é isso? Olha aí, ó. Olha a quantidade de água. Olha só o asfalto todo quebrado. Não tem saneamento, porque se tivesse esgoto, não caía. A água não ia ficar ali, é, empossada ali, correndo ali, como se fosse a corredeira do Urubuí. O menino tá brincando na chuva com o pé no esgoto, porque esse é esgoto transbordado. A gente tá vendo que não tá entrando água ali no esgoto, é esgoto transbordado. Tá aí a situação. A gente espera, a gente espera que realmente na semana que vem a Semif passe por lá. 11 horas e 12 minutos. Olha, antes que eu chamar a próxima denúncia, que também é denúncia de comunidade, eu vou chamar, viu, Chicão? Eu vou fazer a volta aqui, vou dar uma volta aqui de 180 graus aqui pra segunda, e pra aqui, pra poder não dizer que eu não tô usando ele. Olha, você que tá aí do outro lado, manda uma mensagem pra gente, manda um vídeo, pega o celular deitado. Deixa eu pegar aqui o meu, rapidinho. Tá aqui o meu celular, ó. Você vai gravar lá, né? Aí você grava lá, vai lá gravar. Não, faz assim, ó. Grava com ele deitadinho. Sabe por quê deitado? Por causa da formatação da TV, que ela é compridinha. Você percebe que agora não tem mais TV quadradinha lá, é uma TV retangular? E é imprecisivo que você grave, faça a sua imagem assim, com o celularzinho deitado, manda pro nosso WhatsApp e faz a denúncia. Não durma, não durma, não aceite, não se conforme enquanto a gente não reclamar aqui no programa, porque a gente tá aqui é pra isso, pra poder fazer a reclamação pra você. Vamos lá mostrar essa situação lá do bairro Tarumã, porque no ano passado, nós mostramos uma reportagem da situação da comunidade lá no bairro Tarumã. E, infelizmente, ninguém conseguiu ir até a comunidade Tarumã. Lá na época, no ano passado, em julho do ano passado, as ruas estavam horríveis. Quando chovia, alagava a casa de todo mundo, era buedo entupido e tudo. E a nossa equipe de reportagem voltou lá pra saber se houve alguma solução. Parece que não. Vejam só. A comunidade que hoje nós estamos é aqui no Tarumã. E nós estamos exatamente na rua Praia Grande. Essa comunidade já recebeu uma visita da nossa equipe em julho do ano passado. A situação da rua deste bairro era uma situação muito difícil para os moradores. Vejam só essas imagens. Pois é. Então, depois que nós mostramos a matéria, que nós mostramos aqui no programa essa matéria, e falamos sobre a situação dos moradores, principalmente de alguns moradores que têm filhos que são cadeirantes, e aí a falta de acessibilidade aqui era algo que prejudicava bastante, principalmente pela rua, porque não tinha como deslizar as cadeiras de roda. Agora, olha só como está essa rua. Nós mandamos, pedimos aí a Secretaria Responsável de Infraestrutura do município, a Seminf, e hoje estamos retornando aqui na comunidade para mostrar que o serviço foi feito. Foi feito um recapeamento aqui na rua, e hoje a comunidade pode andar nesse local de forma mais tranquila, e dirigir também, andar de bicicleta, e até mesmo a pé, porque antes com a chuva era bem complicado, e agora com a rua já em condições de poder andar, então a comunidade realmente ficou bem feliz. Só que a comunidade nos chamou, chamou nossa equipe para voltar aqui, para mostrar uma outra situação que, na verdade, está se tornando uma grande aflição para os moradores. Vamos falar agora sobre o lixo, muito lixo aqui nos locais, principalmente porque alguns carros de lixo estão passando e não estão levando. Então, ou seja, o morador coloca o lixo na porta, aguardando que passe aqui o caminhão do lixo para levar tudo, e, na verdade, esse caminhão passa e muitas vezes não leva. Então, deixa eu começar aqui com um dos moradores, bem difícil, bem complicado a situação do lixo aqui na rua. Boa tarde. É complicado, porque o caminhão passa e nós temos, quando nós temos um lixo em excesso, temos que aguardar o caminhão para colocar, porque eles não pegam, só pegam as sacolinhas que estão com lixo dentro da lixeira. Então, se a gente precisa dispor de mais lixo, de sacos maiores, eles não levam, eles deixam aí na rua. E a frente da casa fica com odor horrível aqui também, né? Fica com odor, e aí nós temos também o inconveniente de gatos, cachorros, que estragam as sacarias, os lixos espalham pela rua, é bem desconfortável. Muito obrigada, viu? Deixa eu mostrar aqui, assim, olha só, esse outro lixo também foi colocado aqui. Na verdade, esse lixo foi colocado aos poucos aqui na frente dessa casa, segundo a moradora, que prefere não se identificar, foi colocado aos poucos no aguardo aí de que pudesse ser levado o lixo aqui da casa dela. Acabou que juntou tudo isso, e aí está aqui quase fazendo um aniversário aqui na rua, aqui na Praia Grande, aqui no bairro Tarumã. Aí tem um outro lado também, deixa eu conversar aqui com esse senhor, que também coloca o lixo, também aguarda, agora está bem difícil de levar o lixo aqui da frente da sua casa, né? É, a gente tem a dificuldade, porque quando a gente vai falar com o pessoal das caçambas, da Topex, que faz a limpeza aqui, eles alegam que isso aqui é particular, tem que pagar. Então a gente, aí a prefeitura vem por um lado nos cobrar, até em termos do negócio da dengue, né? E dessas viroses que estão dando, para a gente manter o terreno limpo. Para nós manter o terreno limpo tem que dar uma limpeza geral, aí tem que pôr o lixo em algum lugar. Aí colocamos aqui, eu coloquei fora da rua, porque se eu colocar aqui a prefeitura vem e me ferra também. Então a gente já fica numa situação que não sabe o que faz. Mas o mato chega a ficar naquela altura que vocês estão vendo lá, não é por desleixo da gente, a gente não tem uma estrutura suficiente para ficar limpando, limpando e levando o lixo lá para o aterro sanitário, né? E lá eles não aceitam que tem que ter origem, é por tonelada, tem que pagar, alguém está recebendo por isso, agora quem eu não sei, porque é só esse lixo meu aqui, eles me cobraram 150 para tirar. 150 reais para fazer a retirada? Isso público já, já nós pagando as taxas todas que é de direito, ele disse que só pode tirar esse lixo dessa senhora aqui, eles pediram 70 reais ontem para levar, né? Então, não é que a senhora jogou o lixo aqui porque ela é irresponsável, é que eles vieram aqui e nos disseram, tem que limpar porque está dando virose. Vocês limpam tudo? Sim, aí limpa, nós ficamos nesse fogo cruzado, que às vezes até dá uma imagem negativa para o bairro, né? Então, a gente fica agradecido de vocês, da reportagem vir aqui dessa força, porque não que a gente, eu não estou aqui dizendo que o poder público está sendo omisso, mas alguém está devendo alguma coisa em termos de administração lá para verificar o que está acontecendo, porque não só no nosso bairro, mas se você fazer um levantamento aí, está deixando a desejar. Quem paga um preço alto disso aí é o próprio morador, o consumidor, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, essa é mais uma reivindicação aqui da comunidade, da Rua Praia Grande, no Tarumã, pedindo aí ao poder público que venha fazer a retirada do lixo, já que passam antes pedindo para fazer a retirada, e depois eles não retornam para retirar, e com isso vai acumulando lixo, e até segundo esse morador está sendo cobrado um valor para fazer a retirada de algo que ele compreende que ele tem direito que seja tirado sem pagar nenhum tipo de valor, sem pagar nenhum tipo de taxa para retirar esse lixo da frente da casa dele. Isso, infelizmente, não acontece só aqui não, em várias ruas e várias comunidades também de Manaus. A Patrícia de Paula não tem ninguém... Olha você que está aí do outro lado, fecha aqui, Gesiel. Ninguém tem que pagar nenhum centavo para serviço público. Não existe isso. Não tem que pagar nenhum centavo. Você tem que fazer lá o seu cronograma, fazer a agenda, conciliar essa agenda de retirada do lixo da sua casa com a agenda da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Tem que conciliar isso. Se passou um carro da limpeza pública dizendo que era para você jogar o lixo fora, que eles iam passar no outro dia para poder recolher os entulhos, tem que se ter certeza exatamente dessas datas. Não pode você antecipar e depois ligar. Agora, se o morador está dizendo, eu acredito no morador. A gente manteve contato com a CEMUSP e em nota a CEMUSP informou para a gente que ainda hoje vai enviar uma equipe ao local. Ainda hoje. E aí eu quero que o telespectador ligue para a gente para a gente poder saber se... A Vanessa já está dizendo que vai ligar. Não precisa se dar o trabalho de ligar não para a gente que a gente dá um jeito de ligar para você, tá bom? Vamos embora ver aqui o que a gente tem no nosso agora premiado de hoje. Toda linda. Rainha, olha, eu peço para a Rainha fazer essa transa no meu cabelo. Rainha, não faz, Letícia. Está linda. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi o carnaval? Foi bom. Fiquei em casa. Ficou em casa? Fez bem porque bem Maria faz que em sua casa está em paz. É, assistindo. Nada de sair, não. Tá? Fiquei em casa estudando, vendo Netflix. É para isso que seu pai paga o Netflix para você. Entendeu? Não me aborreça. Brigadeira, vai. Diz para mim aí qual é, o que a gente tem hoje. Hoje eu trouxe somente esfirra. Eu tenho de... Somente, mas várias. Várias. Mais seis sabores. Eu tenho de bacon, camarão com catupiry, frango com catupiry e três queijos, carne de sol com catupiry e sabor pizza. Vanessa está querendo carne de sol com catupiry. Vanessa, o telefone que você tem que ligar para pedir o combo é o 992804589, que é o WhatsApp, e 984266623. Não é isso, Letícia? A Vanessa está querendo... O esfirra, o que ela tem que fazer é ligar para cá e pedir o combo, porque são... Quantas... Cadê o combo? Cadê o cor do combo, gente? Me dá o negócio do combo. Cadê o negócio do combo? Cadê o combo? Está aqui o do combo. Não sei. Cadê o do combo? Mas você que está aí do outro lado vai ganhar um kit de esfirra com 15. São 20? Sim, 15. São 15. Cinco carne, cinco frango e cinco mista, mais um pet de um litro e meio. Aí a gente entrega na sua casa. Você não tem nem trabalho. Entendeu, Vanessa? Vanessa mora aqui no Educandos. Vocês entregam para o Educandos? Sim, eu estou do Manaus. E se a Vanessa quiser encomendar agora para poder dar de presente para os colegas de trabalho, como por exemplo eu, que sou muito legal com ela, apesar dela ser uma pessoa chata. Aí a gente entrega também. Entrega aqui. Vanessa, por favor, eu quero esfirra de carne. Ligue agora, por gentileza, e mantenha contato com esfirra mania. E se a pessoa ligar, vai dizer o quê? Não diga alô, diga esfirra mania, a melhor de Manaus. Esfira mania, a melhor de Manaus. Fica aí, Letícia. Olha só, Letícia vai falar sozinha. Não, Letícia, eu queria que a Letícia falasse sozinha, sem a minha presença. Me tira do vídeo, vai. Vai, Letícia, o que é para dizer? Não diga alô, diga esfirra mania, a melhor de Manaus. Agora diga, Emerson Santos, deixa com ela, deixa com ela, deixa com ela Gesiel, deixa com ela Gesiel, deixa com ela Gesiel, deixa com ela Gesiel. Menino, não mando mais nada. Agora diga assim, vamos a uma dica. Vamos a uma dica. Com Emerson Santos, um minuto oferta. Com Emerson Santos, um minuto oferta. Beleza. Isso mesmo, Márcia. Ei, gente, vocês têm piedade de mim, por favor, tá? Eu quero uma esfirrazinha, viu? Gente da esfirra aí, guarda uma esfirra para mim, tá? Por favor, eu queria só uma esfirrazinha para provar essa delícia. Minuto oferta no ar, diretamente aqui do Shopping da Maquiagem, na Grande Circular, na Zona Lerte de Manaus. Senhoras e senhores, ela, a Lê, chegou. Tudo bom. Alguém falou em esfirra? Alguém falou em esfirra? Alê, presente, Alê? Presente, não peguei falta hoje, estou aqui, firme e forte. E vamos falar de maravilha, vamos falar dessa marca que é um sucesso, né? Isso, Alê, é um sucesso para você que gosta de produtos maravilhosos com preço ainda maravilhoso. Um preço muito bom, que é a nossa linha da Salon Line, que tem nas três lojas. Vocês vão encontrar produtos para cacheados, produtos para quem tem cabelo liso, cabelo louro, cabelo vermelho. Então, tudo que vocês vão precisar, vocês vão encontrar nas três lojas, viu? Maravilha! E olha só, tem aqui o socorro, né? Isso, socorro capilar. Olha aí. Seu cabelo está pedindo socorro, tu corre aqui na loja, vem atrás do teu socorro capilar, que vocês vão, tenho certeza, aproveitar e deixar o cabelo maravilhoso. É isso mesmo, olha o tamanho da loja, olha o tamanho. Eu gosto de mostrar o tamanho da loja. Está ali a nossa amiga, como é o nome dela? Ah, Bruna. Bruna, olha a Bruna! Manaus, olha a Bruna. Amazonas, olha a Bruna. E é o seguinte, a Bruna está segurando aqui esse botox capilar, né? É um kit de tratamento capilar. Olha só, são três, olha só, três, tá? Você mandando uma mensagem de texto ou um WhatsApp agora para o 981-21-8672. 812-821-8672. 812-821-8672. É esse kit para hoje, viu? Manda aí, mana, manda aí o WhatsApp para você concorrer também. Continua aqui. Agora, deixa eu falar para você, nosso telespectador, telespectadora, que nós temos aqui este produto aqui, ó. Mostra o produto aí, ó. Esse é o produto, viu? que você vai comprar hoje com o menor preço da cidade, não é isso? Isso, chegou aqui na loja, produto Zinoa. Já chegou com aquele preço maravilhoso. Gente, onde você vai comprar um shampoo com qualidade profissional de um litro? Shampoo e condicionador, R$ 49,90. Mentira. Não, é muita verdade, meu amigo. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Nós temos aqui um shampoo e condicionador um litro. Serve até para você, hein? É, minha amiga, você que tem salão de beleza, viu? Comprar, não é? Serve para você, ó. Tem aqui o de flor de lótus, que é um cheiro incrível, R$ 49,90. Tem o de bambu, também R$ 49,90. E tem o shampoo bomba, que faz crescer o cabelo, R$ 55,70. Agora, um litro o shampoo e um litro o condicionador. Só aqui no Shopping da Maquiagem, meu povo. É isso mesmo. Narita, tu está precisando do teu cabelo crescer, né, Narita? Vamos comprar, viu, amiga? Bora comprar, né? Bora tirar esse dinheiro do bolso e comprar aqui no Shopping da Maquiagem, viu? Olha aí, é um litro. Um litro. É shampoo para a vida inteira. Então, pronto. Seguinte. Daqui a pouco eu volto, viu? Ah, se volto com o resultado de promoção. Volto contigo no estúdio, Márcia. Emerson, toda vez que tu vai no Shopping da Maquiagem, deixa ele plugado para ele me ouvir. Eu peço para tu procurar um esmalte aí. Vou ter que pedir no ar. Eu quero o Castelo Mágico de Anitta. Vê se tu encontra aí no Shopping da Maquiagem, por favor. 11 horas e 26 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente e deixa eu te pedir uma coisa. Manda mensagem para a gente para o nosso WhatsApp. E agora, Ricardo, aperta o botão da polícia, porque olha só que notícia que eu vou trazer para você. Uma adolescente de 15 anos esfaqueou a mãe dela na manhã de hoje, no Lírio do Vale. A mãe estava procurando a filha há quatro dias, quando a encontrou em uma kitnet. Quem traz os detalhes é meixa piama. Tudo aconteceu aqui na Rua Vitória, no bairro Lírio do Vale 2, zona oeste de Manaus. Era por volta de nove e meia da manhã, quando os policiais da 19ª Cicom receberam um chamado, onde informava que uma filha menor de 15 anos teria esfaqueado a própria mãe. Tudo aconteceu aqui nessa casa de número nove, na Rua Vitória, ali naquela kitnet. Segundo informações que eu obtive aqui com a proprietária da casa, aquela kitnet estaria alugada por uma jovem. E essa adolescente de 15 anos estava aqui nessa kitnet há mais ou menos quatro dias na casa dessas amigas que estavam no momento do crime. A mãe estaria procurando essa adolescente de 15 anos durante esses quatro dias que ela estava desaparecida. Foi então que ela soube que a filha estava aqui nessa kitnet. Ela chegou aqui, bateu e pediu para entrar até a kitnet lá dos fundos. Chegando lá, as duas começaram a discutir. Foi quando essa adolescente de 15 anos desferiu vários golpes contra essa mãe, que foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro 28 de agosto, na zona sul de Manaus. Essa menina de 15 anos foi detida e encaminhada para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde ela deve prestar depoimentos. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto mais tarde no Jornal em Tempo. Nossa, é o fundo do poço, né? É o fundo do poço. Uma pessoa que chega a esfaquear a própria mãe está no fundo do poço. E não, não tem nada que justifique isso. Não tem. Não adianta dizer que a mãe ofendeu, não adianta dizer que a mãe não presta, não adianta dizer nada. Não tem nada que justifique essa ação. Se você não se dá bem com um parente, mesmo que seja mãe, pai, e se você sabe que você é capaz de fazer um ato violento e injustificável, como esse que a gente está vendo agora, saia de perto do parente, diga para a mãe, mãe, eu vou dar conta do meu recado a partir de agora. Não venha atrás de mim, porque eu não me garanto. Não sei, eu não sei o que eu sou dessa vida. Vou virar um monstrinho. E para eu não ofender a senhora e não esfaquear a senhora, eu vou sair de casa. E a mãe, obviamente, esquece como uma filha. Sem saber, com 15 anos de idade, ainda é menor de idade, não pode ser responsabilizada. Aciona a polícia e pede ajuda. Aciona a polícia e pede ajuda. Olha a mãe, a situação da mãe. Quatro dias a menina estava desaparecida, a mãe louca, procurando pela filha, procurando sem saber o que tinha acontecido com ela, se ela tinha sido agredida, se tinha sido sequestrada, se o macho tinha levado, sei lá, estuprada. A gente viu isso quantas vezes aqui no nosso programa da comunidade. E a menina... Esfaqueia a própria mãe. Olha só que situação. O que dizer de um caso desse? O que fazer, hein? Especialistas aí em relação mãe, filhos e tudo. O que fazer de um caso desses? Tem que tentar reagir de uma forma não violenta para poder tentar obter alguma coisa, algum amor de uma filha dessa. Porque chegar nesse ponto, nada justifica isso. Quer que eu chame a meia agora, Vanessa? Ou eu chamo esse outro caso aqui primeiro? A meia Chapiama está na delegacia agora, onde essa mulher fez o boletim de ocorrência contra a própria filha. E a gente vai tentar conversar com a meia agora para saber o que a mãe está sentindo numa hora dessa e por que a discussão começou. Porque nesse ponto aí eu tenho uma suspeita, mas não vou verbalizar aqui para a gente não ser leviana. Meia Chapiama. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão assistindo o programa agora. Estou aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais aqui nos franceses, zona centro-oeste de Manaus, onde a mãe da adolescente acabou de chegar nesse momento. Ela foi saqueada no pescoço pela própria filha de 15 anos de idade e, segundo ela, já vinha apresentando um comportamento agressivo há algum tempo. Essa adolescente está grávida do namorado. A quinta-feira que ela foi encontrada é da irmã do namorado da adolescente, onde ela já estava desaparecida há quatro dias, tinha fugido da casa da mãe. A mãe estava procurando por essa menina. Foi quando ela descobriu que ela estava nessa casa, lá no Rio do Vale, na Rua Vitória. A mãe chegou lá para conversar com ela sobre a situação da gravidez para saber como ela iria resolver. Já que ela é uma menina de 15 anos, foi quando as duas brigaram e ela, covardemente, deu uma facada no pescoço da mãe quando a mãe virou de cósmica. A mãe relatou ainda que essa filha já vem trazendo vários problemas desde quando ela tinha 13 anos de idade. Inclusive, ela já tem quatro passagens aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais por mau comportamento feito pela própria mãe que registrou um BO durante essas quatro vezes em que a filha vem dando problema constantemente. Ela está bastante agressiva nesse momento. A filha está sendo ouvida pela delegacia especializada no qual ela vai ser iniciada com tentativas de homicídio por motivo torpe. Segundo informações da polícia, eles vão pedir para que essa menina seja internada e basta agora saber se a justiça vai autorizar essa internação dessa menina de 15 anos para que ela não venha mais causar nenhum tipo de problema a essa mãe. Márcia. May, a mãe tem suspeita de ela estar usando droga ou alguma coisa assim, May? Não, essa informação ainda a polícia vai pedir para que ela esteja feito um exame psicológico na adolescente para saber se ela estaria usando algum tipo de entorpecente. Mas, segundo o delegado que conversou com a gente, o delegado plantonista, essa menina já vem apresentando um quadro de agressão, de agressividade contra a mãe e seria uma menina bastante agressiva que já vinha dando trabalho. Ela já teria fugido várias vezes da casa da mãe. Essa não é a primeira vez que ela pode ir da casa da mãe. Ela já vem fugindo várias vezes. E essa foi uma das vezes que ela fugiu por ela estar grávida. Essa adolescente contou em depoimento, ainda há pouco na delegacia, que esfaqueou a mãe porque a mãe teria pedido para que ela abortasse esse filho. E por conta disso, ela teria cometido esse ato contra a própria mãe dando uma facada no pescoço dela. A mãe foi medicada no 28 de agosto, mas já está aqui na delegacia sendo ouvida pelo delegado. Meia Chapema, muito obrigada. Outras informações em detalhes, você traz às 6h15 no Jornal em Tempo. É isso, né? Pegou já a ligação com a mãe Chapema. São 11h33min. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. E isso é uma situação que todo mundo tem problema em casa, todo mundo tem problema com parente, todo mundo tem problemas com pai, com mãe, com irmão. Mas a gente cai naquela história de quando não quer, dois não brigam. Não existe justificativa para o que essa moça fez. Mas tem que se avaliar exatamente qual é o momento em que você, infelizmente, tem que deixar aquela pessoa à própria sorte para que ela entenda que ela está num caminho errado. A mãe está indo atrás, a mãe está buscando, a mãe está tentando resgatar, ela está tentando tirar de lá. Eu penso que essa mãe podia procurar uma ajuda com uma psicóloga, com um cabos, para saber como conduzir essa relação com essa menina. porque se ela chegou nesse ponto, ela perdeu aqui a filha em algum momento. Quem sou eu para dizer isso? Eu queria, inclusive, pedir a ajuda de quem está em casa, assistindo a gente. Se tiver algum especialista nesse relacionamento, que eu também não tenho muito o que dizer. Eu gosto muito de estudar o desenvolvimento humano, mas é muito curto essas informações todas que a gente tem para poder a gente saber e poder opinar de alguma forma para tentar colaborar e ajudar. Não sou psicóloga, admiro muito a profissão, posso até pensar num futuro aí, em trabalhar com isso com mais especialidade, mas eu queria pedir a ajuda para que os psicólogos que estão em casa, mães psicólogas, mulheres psicólogas, homens psicólogos, que puderem ajudar para a gente tentar entender que conduta que a mãe tem que ter nesse momento. E eu penso que chegar e forçar com a menina, ela vai se revelar e vai fazer isso que ela está fazendo e isso que está acontecendo. Não sei como foi que a mãe agiu, mas nada justifica uma agressão nesse ponto. 11h35, um outro caso foi lá na rua Quartzo, no bairro Tancredo Neves. Um jovem tentou matar, esfaqueada, a mãe com uma faca de açougueiro. O que está acontecendo com essa humanidade? Ela chamou a polícia e informou que o jovem teria fugido da casa com a arma. Durante o patrulhamento, a polícia encontrou o menor em uma rua com a faca na cintura. Ele foi levado para a delegacia especializada em atos infracionais. Outro caso de crime contra a mãe. Sabe por que os adolescentes brigam tanto com a mãe? Porque é a mãe que diz que eles estão errados. É o pai que diz que eles estão errados. Então eles acabam ali. Vai ali de encontro, de encontro. O anseio dele de andar com o colega, o anseio de andar com os amigos, o anseio de fazer coisa errada, porque é divertido, com a opinião da mãe que diz fique em casa, meu filho, não vai sair, não quero você andando com essa pessoa. E infelizmente tem uma idade em que os adolescentes veem nos amigos o heroísmo que eles não enxergam mais no pai na mãe. Quando o adolescente, a menina, ou quem quer que seja, é criança, ele vê no pai na mãe um heroísmo que ele não justifica, porque é a referência dele de pessoa maior, de grande, pessoa grande e tudo, e acaba fazendo essas bondades com as crianças, com os filhos, obviamente, porque eles são pais, e ele vê o heroísmo. E depois que vira adolescente, é quando o pai e a mãe tem que redobrar o cuidado, porque perde o controle do filho que está vendo nos amigos o herói, está vendo nos amigos aquele heroísmo que via no pai e na mãe quando ele era bem bebê, quando ele era mais criança, quando ele era menor. E aí, o pai e a mãe, se não tiver um pulso muito forte, ter influenciado muito positivamente essa criança, vai perder o filho. Se alguém ligar sobre esse assunto, eu quero atender, por favor, Vanessa, porque até eu estou querendo saber alguma coisa para dar um norte para essa mulher, para dar um norte para essa mãe, porque está todo mundo perdido nessa casa. 11h36. Saiu mais um boletim do H1N1 atualizando o avanço do vírus da gripe aqui no Amazonas. Foram notificados 301 casos da síndrome gripal grave no estado. Destes, 69 são positivos para o vírus da influenza, que é o H1N1. E 45 para o vírus sensencial respiratório, que atinge mais, que acaba sendo encontrado com mais frequência nas crianças. O boletim epidemiológico trouxe aí que pelo menos 17 óbitos foram registrados por H1N1 em Manaus, dois em Manacapuru, um em Parintins e um em Itacoatiara. Outros quatro óbitos foram confirmados por vírus sensicial respiratório, sendo três de Manaus e um de Borba. dos 21 óbitos registrados no total até agora, juntando as mortes pelos dois vírus que circulam, 85% apresentam fator de risco com destaque para pessoas com diabetes, obesos, grávidas e bebês menores de um ano de vida. Vamos ficar atentos, redobrar os cuidados e lavar bem as mãos para que a gente possa evitar que esse vírus tire a tranquilidade e sossego do pessoal que está em casa das famílias. Em uma clínica, em uma clínica particular de Manaus, conseguiu, antes da rede pública de saúde, lotes da nova vacina contra a gripe H1N1. Cada dose está custando R$ 150 e tem em fila para poder receber essa dose. Vamos ver. O Ministério da Saúde se comprometeu em antecipar a campanha de vacinação contra o vírus da gripe H1N1 no Amazonas. Mas antes mesmo da vacina chegar a Manaus, uma clínica particular anunciou pelas redes sociais a venda da vacina ao preço de R$ 150. No endereço indicado na página da internet, muitas pessoas se aglomeraram hoje em busca da vacina. Na clínica, ninguém gravou com a nossa equipe. O deputado federal, Marcelo Ramos, gravou um vídeo questionando a distribuição da vacina na rede privada. O deputado federal disse que o próprio Ministério da Saúde se disse surpreso com a situação. Nós tivemos o compromisso quando da reunião do governador e da nossa bancada com o ministro de que ele agilizaria a produção dos lotes do Instituto Butantan, que é quem faz em grande volume a vacina, agilizaria o processo de validação desses lotes pela Anvisa para que as vacinas chegassem aqui primeiro na rede pública. E fomos surpreendidos com a informação de que um laboratório privado está vendendo vacinas. O ministro informou que a Anvisa liberou a vacina, produzida por um laboratório particular em São Paulo e não pelo Instituto Butantan, responsável pela produção do medicamento que será usado na vacinação nesta segunda quinzena de março. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que entrou em contato com a Anvisa para saber a real eficácia da vacina que está sendo comercializada na rede privada. Mas também informou que a vacina pode ser vendida desde que comprovada a sua eficiência. O Hospital da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas informou ao Ministério da Saúde que a vacina que está sendo comercializada na rede privada tem a mesma eficiência da vacina que será enviada pelo Butantan. Apesar de produzida em outro laboratório, ela foi aprovada e liberada pela Anvisa. Olha, 11 horas e 40 minutos. Vanessa, eu estava ouvindo a reportagem, não consegui te entender direito. Daqui a pouco tu me explica o que é isso aqui. deixa eu falar aqui rapidamente com você que tem do outro lado. Segundo informações do próprio Juliano Couto que trouxe para a gente quando ele foi fazer a reportagem, filas quilométricas, filas de idoso no sol esperando por essa vacina, tirando às vezes dinheiro de onde não tem para poder ser vacinado numa clínica particular, numa empresa particular. Olha aí, olha isso. E aí, cadê o controle? Cadê o controle do governo federal, gente? não, não pode. Isso aí abre um precedente sem, um precedente histórico porque a pessoa fica pagando dinheiro desesperada para poder conseguir a sua imunidade, a sua imunização. A prioridade tinha que ser do Estado, tinha que vir para o Estado. As pessoas estão gastando dinheiro sem ter. Às vezes estão gastando dinheiro sem ter. Claro que tem gente que tem condições financeiras suficientes para poder ir lá e se vacinar pagando. mas esse laboratório, que laboratório é esse? E aí a gente reacende aquela questão do particular saber filtrar direitinho. Que laboratório é esse? De onde é que veio esse laboratório? Será que eu não estou pagando placebo ou coisa parecida? Não estou aqui duvidando o laboratório, mas está muito estranha essa história. A gente espera, francamente, que a bancada da Câmara Federal se mobilize com relação a isso, que a Suzana também se mobilize, porque é injusto com quem não tem dinheiro ver a pessoa lá sendo vacinada imunizada e ver os filhos do grupo de risco, crianças pequenas sem conseguir a imunização. São 11 horas e 41 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Agora sim, Vanessa, tem gente na linha para falar de quê? Daqui a pouco a gente atende? Olha, deixa eu trazer para você aqui uma notícia. Um policial apreendeu um menor com entorpecentes da comunidade Jesus me deu. Quem conta a história é mecha a piama. Esse adolescente que você vê aí nas imagens, nesse vídeo, rindo da polícia, debochando, dizendo que vai puxar o veneno é de uma personalidade bastante fria e perigosa. Ele tem apenas 16 anos e foi apreendido na noite de ontem lá na rua Rio Edom, na comunidade Jesus me deu, na zona norte de Manaus. Os policiais aqui da 18ª Cicô estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando eles avistaram esse adolescente em atitude suspeita. Durante a abordagem policial, os PMs encontraram com esse adolescente 59 trouxinhas de entorpecentes entre oxi, maconha e cocaína. Esse adolescente foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais que fica lá na estrada dos franceses na zona centro-oeste de Manaus. Ele relatou aos policiais que é o famoso aviãozinho que vende drogas para um traficante ali da área da comunidade Jesus me deu. Ele foi apreendido lá na delegacia onde ele deve responder aí por esse crime de tráfico de drogas enquanto ele é menor de idade ele não teve o nome divulgado. agora ele já está à disposição da justiça e com essa passagem na delegacia do menor por tráfico de drogas. Obrigada Meixa Piyama está vendo como é que o traficante age? Está vendo o que o traficante faz para poder destruir a família? E ele abordou esse menino não foi agora não ele aborda com 13 anos com 12 anos com 11 anos quando a criança ainda não tem ideia da maldade do ser humano da maldade no coração do outro ele aborda o jovem aborda o menor e oferece para ele um dinheiro e pede um favor leva esse pacotinho ali o jovem na ignorância naquele momento na ignorância acaba indo realmente olha aí isso aí é usuário de droga gente Deus me perdoe tomara que eu não esteja errada porque a pessoa ele vicia o adolescente para ele estar reagindo desse jeito não ter noção da gravidade da atuação dele começa viciando a criança oferece um pouco uma droga não pode é um barato aqui pode ir pode usar usa a primeira vez vicia a criança a criança não vai ter o dinheiro para pagar começa a roubar as coisas em casa e fala olha para poder pagar a droga tu vai ter que levar essa droga bem ali e aí começa a entregar a droga e aí vira traficante né e aí gente e aí como é que ajuda quem é que tem quem é que tem que lidar com isso políticas públicas de saúde colocar o menor dentro da escola colocar o menor numa numa escola em regime integral em tempo integral para ele estudar de manhã à tarde praticar esporte tem uma tela espectadora na linha do programa não vai se identificar mas ela quer dizer que infelizmente ela também foi vítima de violência caiu a ligação vamos tentar recuperar porque a gente tem uma tela espectadora na linha do programa dizendo que infelizmente ela recebeu ela também foi vítima de agressão por parte do filho que o usuário de drogas acabou agredindo quando ele era mais novo a gente está tentando falar com ela de novo tentar restabelecer a ligação e enquanto a gente restabelece essa ligação eu vou chamar o Emerson com mais uma dica do Minuto Oferta olha Márcio continua aqui no Shopping da Maquiagem na Grande Circo lá na Zona Leste de Manaus olha o mundo de esmaltes que você vai encontrar aqui e nós temos a partir de R$ 1,25 barato demais né para você comprar em bastante quantidade comprar todas as cores comprar para o seu salão de beleza também ai não é preço de atacado varejo não é o preço real viu olha a quantidade e variedade que você encontra aqui a lei está barato demais né está dado isso muito barato está dado e tem preço mais barato ainda se tu for na loja da galeria tem esmalte de R$ 1 então aproveita e corre lá também galeria no centro lá no centro na rua Rocha dos Santos então pronto chegou a hora chegou o grande momento você que mandou sua mensagem de texto também o seu Whatsapp chegou a grande vencedora final do telefone 4866 você que mandou mensagem com o final do número 4866 parabéns o kit é seu a gente vai entrar em contato viu para a gente combinar a entrega do teu kit é isso aí qual é o seu nome? Bruna olha o Bruna Boomerang voce a volta contigo no estúdio ele faz de conta que ele nem me ouve ele faz de conta que ele nem me ouve eu falo com ele ele faz de conta que ele não me ouve estou ligado em ti viu Emerson Santos 11 horas e 40 ele é nosso irmãozinho como é que é isso aí? ele é nosso irmãozinho esse pessoal inventa cada uma só que a gente aqui o Ricardo fica só fazendo esses áudios ele com a voz dele mesmo lá na cabine sem fazer nada depois que acabam as 6 horas notícias e vai tomar café e fica fazendo esses áudios lá na cabine 11 horas e 47 minutos vamos trazer notícia de polícia para você que tem do outro lado dessa vez a ROCAM policiais da ROCAM prenderam dois homens com um quilo de drogas escondido dentro de uma casa no coroado de um quilo de droga foi lá na zona leste de Manaus além do entorpecente os militares também apreenderam revólver e munições quem confere essa história e traz pra gente foi o Valdir Adriano o flagrante foi na tarde desta quarta-feira lá na rua Afonso Brás no bairro Coroado 3 na zona leste de Manaus de acordo com informações repassadas por policiais militares das rondas extensivas Cândido Mariano um denunciante entrou em contato pela linha direta da ROCAM para informar sobre uma intensa atividade de tráfego ali na casa de número 22 quando os militares chegaram na casa encontraram dois suspeitos e dentro da casa o restante da droga cerca de quase um quilo mais de um quilo de óxido e também de pasta base de cocaína nós vamos conversar agora com o tenente Gelbert Mateus que estava comandando essa operação que resultou nessa apreensão e também prisão desses dois criminosos um deles já é incidente isso nós recebemos a informação pelo nosso whatsapp denúncia informando que haviam dois indivíduos comercializando entorpecentes no endereço super citado de que eles estariam em posse de uma arma de fogo de imediato a gente realizou o cerco no local e conseguiu realizar a abordagem com êxito o que foi encontrado dentro da casa desses suspeitos? foi encontrado várias porções de entorpecentes supostamente maconha tipo skunk cocaína pasta base e além da arma de fogo pois é arma de fogo que era um revólver calibre 38 com três munições intactas foram várias porções de pasta base de cocaína distribuídas entre 500 gramas 400 e também 250 e além disso os dois suspeitos um deles era exatamente o Gabriel Ayres Carvalho que já tem várias passagens entre os anos de 2015 e 2016 por tráfico de drogas ou seja já é reincidente nesse tipo de crime né tenente? exatamente durante a consulta dos nomes com a nossa central de operações a gente conseguiu verificar que o Gabriel já tinha algumas passagens justamente por tráfico de entorpecentes pois é o outro suspeito foi identificado como Roberto Lima Antão esse caso toda a materialidade do crime as drogas a arma e também os dois suspeitos foram levados até o 14º Distrito Integrado de Polícia lá na Avenida Autazmini no bairro do Tancredo Neves onde foi lavrado o flagrante pelos crimes de tráfico de drogas associação ao tráfico e também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido uma vez que se tratava de um revólver calibre 38 agora é esperar que as autoridades mantenham esses dois principalmente o Gabriel que já é reincidente no crime de tráfico de drogas Obrigada Valdir Adriano uso permitido desde que com porte de armas é óbvio né se a polícia apreendeu o armamento que estava com ele e ele não tinha porte de armas e numa circunstância como essa cheia de droga é porque ele estava infringindo a lei uso permitido e uso restrito como eu acho que é disso que o Valdir Adriano está falando é aquele armamento que por causa do poder letal que aquela arma tem o poder de destruição que aquela arma tem é restringido o uso para as forças armadas e para a polícia polícia militar polícia civil então o indivíduo o cidadão não pode usar determinado tipo de arma desde que seja extremamente preparado para isso ou que tenha porte que sejam situações excepcionais que não é o caso 11 horas e 51 minutos você que tem doutorado acompanhando o programa mais um adolescente apreendido suspeito de volvo de celulares na compensa o jovem foi detido no dia do aniversário estava comemorando roubando traz para mim o adolescente começou a fazer os assaltos aqui na rua na Amazonas na altura do posto do INSS por volta de 8h30 da manhã da quarta-feira de carnaval quarta-feira de cinzas existiam muitas pessoas na parada de ônibus como tem agora e o jovem armado obviamente chegou pedindo celular o que ele não contava é que uma viatura como aquela que está parada logo ali ia passar nas imediações e aí já com a informação do infrator iniciou-se uma perseguição positivo né a denúncia a informação que recebemos foi que um indivíduo portando uma arma de fogo havia cometido vários assaltos na rua Amazonas e nós fomos atrás desse indivíduo ao se depararmos com ele na outra rua adjacente ele efetou fuga invadiu casas até chegou a machucar uma criança e deu trabalho para a gente mas nós logramos êxito na captura desse indivíduo juntamente com uma arma de fogo calibre 22 um revólver e o celular roubado da vítima depois de prendê-lo a polícia encaminhou o jovem até a delegacia de atos infracionais mas sabe o detalhe na quarta-feira era aniversário do garoto ele estava fazendo 16 anos a polícia não sabe se os assaltos eram para comemorar esse aniversário ele informou para a gente que hoje é aniversário dele 16 anos ele tinha 15 e fez 16 hoje não sei o intuito dele se era praticar assaltos para a noite curtir nesse veriado mas com uma arma na mão bastante perigo para a sociedade resultado dessa história um adolescente infrator apreendido uma pistola calibre 22 também apreendida tirada de circulação que poderia ter sido utilizada por esse jovem celulares recuperados todo mundo satisfeito provavelmente só não um adolescente que passou o aniversário atrás das grades passou o aniversário atrás das grades mas ele não está nem aí não ele não deve nem ter ninguém para comemorar o aniversário com ele porque se ele tivesse ele tinha um mínimo de controle para poder seguir a vida dele com mais serenidade fazer alguma coisa boa e útil para a vida dele é impressionante como a gente não tem essas pessoas envolvidas no crime não tem nenhuma noção não tem nenhuma noção do quão melhor seria do quão melhor seria a vida delas dessas pessoas se ela tivesse no acerto mas não quer dinheiro fácil dinheiro rápido dinheiro ilícito 11h53 quem está na linha agora é Gabriela Moreno olha a polícia civil prendeu uma jovem por tráfico de drogas com ela foi apreendido cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk uma moça uma jovem quem conta os detalhes para a gente é a Gabriela Moreno que está por telefone oi Gabriela receita federal foi no aeroporto foi? não olha só foi no porto da Manaus moderna ela estava vindo do município de Coari em uma embarcação do tipo recreio e essa moça ela foi encontrada durante uma ação policial da polícia nos rios na madrugada de hoje lá na Manaus moderna por volta das 4 horas da madrugada e aí a mulher ela estava eles estavam fazendo a revista e no momento que chegaram viram que uma mulher correu para o banheiro da hidratação e aí eles foram até esse banheiro e encontraram essa mulher identificada como Angela Maria Rocha dos Santos de 18 anos ela estava com uma mala vermelha dentro dessa mala tinha 12 tabletes de maconha do tipo escante ela foi presa naquele momento a polícia também investigou um outro contato que estava com ela mas que no momento ela não quis identificar eles estavam dentro do barco mas ela não discutir a quem era essa pessoa e aí durante os procedimentos a polícia abordou um outro barco e encontrou aí os outros o restante da distância e essa droga estava escondida em um refrigerador dentro desse barco e ninguém foi preso até o momento a polícia trabalha com a hipótese que essa mulher que foi presa no primeiro barco seja uma mula ela estaria transportando essas drogas para serem revendidas na capital aqui em Manaus ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e agora vai ser encaminhada para audiência só Gabriela desculpa foi só ela que foi presa outra pessoa foi presa com ela porque picotou um pouquinho a ligação não consegui te entender só ela foi presa somente ela foi presa uma outra pessoa que estava na embarcação não foi identificada ela não quis falar quem era então somente ela foi presa e a polícia vai continuar em pedigação em cima desse caso obrigada Gabriela Moreno vamos dar uma olhadinha aqui essa é a jovem infelizmente sim ela é mula ela é quem leva droga ela não tem envolvimento com o tráfico de drogas diretamente ela foi contratada pelo tráfico para poder levar essa droga a algum destino que a delegacia fluvial junto com a Receita Federal porque o porto de Manaus é administrado também pela Receita Federal é fiscalizado ali pela Receita Federal como acontece com o aeroporto internacional e a gente está vendo mais uma atuação do DENARC junto com a delegacia fluvial junto com a Receita Federal no combate ao tráfico de drogas e infelizmente a gente vê uma moça que de repente não conseguiu fazer as escolhas boas na vida dela e aí acabou enveredando pelo mundo do crime a polícia tem trabalhado constantemente incessantemente no combate ao tráfico de drogas essa droga foi descoberta por meio de uma operação ontem nós trouxemos que cerca de 30 quilos de skunk também foi foi apreendido numa embarcação nessa semana nós trouxemos isso a noiva inclusive o nome da embarcação é a noiva e a polícia segue nessas investigações para tentar entender aí para tentar entender no encalço para tentar entender o que está acontecendo e a polícia está vendo toda essa situação e olha está com o olho arregalado e ligado nessas embarcações viu o pessoal fica achando aí que vai eu vou levar no barco e ninguém vai descobrir vai descobrir sim são 11 horas e 57 minutos Letícia achamos Letícia o outro a Letícia procurou 15 esfirras está aqui olha viu Vanessa pode ligar agora encomendar tem gente lá para atender o telefone é que o nosso delivery ele começa a 4 horas e a gente não abre de manhã a Vanessa só depois só das 4 horas pode encomendar e mandar deixar aqui na TV tá eu quero tomar café esfirra amanhã de manhã Letícia então para encomendar acesso ao WhatsApp né sim o WhatsApp eu posso ligar pelo número mesmo fazer o pedido que a gente entrega e você que é e você que é telespectador do programa também pode levar um combo para casa com 15 esfirras com refrigerante vocês também mandam deixar sim a gente manda deixar vamos lá 15, 11 horas e 58 minutos tem um recado agora da Mundeli Brasil para você quer ganhar um dinheiro extra ainda poder realizar o sonho e ainda ganhar muitos prêmios então não perca tempo e participe da promoção Você Mais Moderna na Mundeli Brasil que vai sortear muitos prêmios tem micro-ondas airfryer celular lavadora e TV você só precisa se cadastrar e a cada 200 reais em compras você ganha um cupom para concorrer aos prêmios quanto mais você ganhar mais chances você tem de ganhar além disso você encontra nas nossas lojas lingerie moda fitness e jeans então revenda e conquiste a sua independência financeira ligando agora mesmo no nosso call center no 3211 ou fale com uma de nossas consultoras no nosso whatsapp 9340 3927 ou visite agora mesmo uma de nossas lojas na Altaz Mirim na Eduardo Ribeiro na Rui Barbosa ou no Manoa Mundeli Brasil a marca da moda obrigada obrigada 11 horas e 59 minutos vamos para o intervalo daqui a pouco a gente vai trazer informações para você a gente vai trazer por exemplo a história do foragido da justiça por crime de furto qualificado que perdeu os documentos ele foi lá fazer o boletim de ocorrência e pasme tinha uma ordem lá um mandado de prisão para ele ele foi direto para o Chilindró é destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho não sai daí não que a gente vai trazer para o Chilindro um mandado de prisão para o Chilindro para o Chilindro